É trinta pra um quilo Eu tô me empenhando há um tempo Dizem que esse é o momento Pra fazer meu corre virar Olhando pra trás eu me lembro Tempo difícil passado em novembro De outros contos só pra gastar o tempo De pés em pés eu já fazia virar De pés em pés eu já fazia virar De pés em pés eu já fazia virar Seguem no cheiro do queijo Dinheiro a única coisa que eu vejo Vou ganhar mais que cantor sertanejo Tu e vendedor de grimm Mandou uma banca pra vender finim Agora eu só vou trabalhar com varejo Dois tiros para o alto Em recordação aos irmãos que nos faltam Aos que se foram ou foram pegos no ato Já já nós se encontra do outro lado Isso é fato Tô morrendo um guilo no carro Parece inacreditável Mais uma casa lotada Nossa evolução notável Seguimos inabalados Trinta pra um no comando Na linha de frente Vivendo tudo que eu quis Conhecido norte e sul do país Sabia que todo tempo ia me recompensar Tu não acreditou em mim Agora eu tô de férias só tomando linha Quando eu não tinha um toprê Quem que colou pra vim fortalecer Tu não acreditou em mim Mas hoje que deu certo você tá afim Tu não acreditou em mim Agora é muito fácil tu falar de mim Tu não acreditou em mim Tu não acreditou em mim Desde o carro antigamente eu já sabia De peça em peça eu já fazia virar De peça em peça eu já fazia virar De peça em peça eu já fazia virar Comprando e comprando tudo que o mundo oferece Aumenta o nível de vida virada de mestre Ano passado o sufoco bateu na minha porta e na dos meus amigos Saddam me deixando rico Sufoco em cartaz desaparecido Ano passado pediram pra eu parar Que não era pra mim que eu não era tão bom Hoje sou meu fã chamada é pra sonha não Eu nem conheço esses caras Já disse que eles só falam De peça em peça fazendo esse jogo virar Eu nem conheço esses caras Frente a frente com eles não tremo Perguntaram quem é o memo Tipo Young Thug mesmo é o que não tem De peça em peça eu já fazia virar Foda-se você que não quis acreditar De peça em peça eu já fazia virar